Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você, e dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada Só te que doua 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 Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você, e dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada Só te que doua Só te que doua Só te que doua Só te que doua Vai, 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 vai